Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, esse aqui é o último vídeo dessa temporada, amanhã vai chegar a temporada 3 do jogo Vou estar comentando as últimas atualizações, novidades aí que a gente sabe E pra começar eu já quero falar o horário da atualização, que é uma coisa que muita gente quer saber Olhem só o que a Epic Games colocou agora há pouco no Twitter A selva está esperando por você O período de inatividade para o Fortnite Selvagens começará às 3 horas da manhã no horário de Brasília E o paramento de partidas será desabilitado pouco antes disso Por favor, notem que os tamanhos do patch serão maiores que o normal em algumas plataformas Então tá aí né, 3 horas da manhã vai chegar a atualização Mas lembrando que os servidores, quando chega uma nova temporada, só ficam online algumas horas depois O meu palpite é que aí por volta das 6, 7 horas da manhã vai estar disponível pra gente poder jogar Então se você não quer saber dos vazamentos antecipados E na verdade agora só vai ter vazamento de itens e coisa rada Porque o Paz de Batalha é meio que a gente já sabe tudo Você pode acordar tranquilo aí por umas 6 e meia Que os servidores provavelmente vão ficar online por volta desse horário E uma coisa importante, então vai fechar às 3 horas da manhã o jogo Se você tá afim de upar um pouco mais e aproveita então as últimas horas aí da temporada E olhem só, agora eu quero falar a respeito do Paz de Batalha Essa aqui é a imagem oficial, né, que mostra todas as 8 skins Incluindo a skin secreta, uma imagem bem bonita inclusive E já que eu falei sobre a skin secreta, né, mano, já foi vazado Que vai ser o Miausco de Verão, isso mesmo Né, que é uma skin que eu não apostava que ia ser a skin secreta Não sei porquê, é que pra mim pelo menos não tem cara de skin secreta, tá ligado? Geralmente quando é uma skin secreta da própria Epic que não envolve parceria Participa bastante aí da história do jogo Então vamos ver se o Miausco ele vai participar ou não Se ele não participar nada, sei lá, vai ser um pouco estranho ser o Miausco de Verão e skin secreta Só se ele vai ter alguma coisa a ver com algum evento ao vivo, né, acontecendo aí na metade da temporada Não sei, né, mas enfim, achei um pouquinho estranho mesmo, né, comentei a sua opinião O que você achou do Miausco ser a skin secreta da próxima season Se você não dá tanta bola pra isso Mas enfim, eu vi muita gente já criticando o novo passe, né, que tipo, não tem tantas skins legais Minha opinião, tá um passe mediano, tá ligado? Não vou mentir, não achei aquele passe assim extraordinário Eu acho que uma coisa que me chateou um pouco É que muitas skins não tem a pegada de selva Que é o tema principal da próxima temporada A gente pode ver o Lorenzo, né, que tá no centro da imagem É o único personagem que, tipo, tem totalmente esse tema, sabe De explorador, ali tudo combina perfeitamente Claro, né, a gente não sabe os estilos de cada skin Estilo extra também que vai ser liberado Pode ser, né, que tem uns estilos aí bem legais de selva pra cada personagem Mas acho que o único personagem, né, que se encaixa 100% com o tema É o Lorenzo mesmo, na minha opinião, né Isso me chateia um pouco, né, mas enfim Comenta uma nota de 0 a 10 aí desse novo passe Eu vi muita gente falando nota 7, nota 6, nota 8 Né, a galera também não achou, assim, o melhor passe de todos E aí, uma coisa importante, mas amanhã, então, né, vai chegar o novo passe E mesmo, né, que você não curtiu o passe, vale muito a pena comprar Porque tem todos os benefícios dos V-Bucks que você consegue ali e tudo Então, se você for comprar, não esqueça de apoiar algum criador de conteúdo, né Eu sempre aviso isso, porque realmente é bem importante pra gente Vocês não fazem ideia como ajuda Se você quiser, né, utilizar a tag Vagabito, agradecer muito aí de coração Né, mas se não quiser me apoiar, tudo bem, pode apoiar outro Mas não esqueça de apoiar algum criador aí E uma coisa muito importante, mano, que aconteceu agora Foi anunciado o trailer aí da próxima temporada Sim, o trailer completo, vocês conferem agora Olhem só Olhem só A CIDADE NO BRASIL 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 VÃO TER ESTILOS PODE SER UMA COISA MELHOR CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL